Estou apresentando a tela e eu vou também, vou gravar hoje com dois sistemas. Muito bem, décima segunda aula do curso de Superfícies de Rima, onde a gente finalmente consegue alcançar um dos objetivos do curso, que é apresentar o teorema de Rima-Rocque e algumas aplicações. Tá bom? Então, deixa, vamos começar pelo início, que é a revisão da aula passada. Então, na aula passada, a gente identificou, começou a aula identificando fibrados lineares, unidos de uma seção meromorfa, com certos subfeixes, do feixe de funções meromorfas, definidos por meio dessa condição. Se dê ao divisor de zeros menos polos da seção meromorfa, então eu posso considerar um subfeixe do feixe de seções meromorfas, definidos por essa condição, e a gente mostrou que esse feixe, ele é isomorfo ao nosso, ao feixe de seções do nosso fibrado de partido. A gente utilizou essa linguagem, alguns resultados que a gente já tinha obtido, né? Na linguagem de feixes, para demonstrar o teorema clássico da análise complexa, a teorema de Mittag-Leff, é que permite prescrever partes principais de funções meromorfas em abertos do plano complexo. A gente observou também que, graças ao anulamento da comologia em coeficientes no feixe de funções holomorfas abertos de U, que a gente provou duas aulas atrás, usando um ingrediente extra-topológico, a gente viu também que todo o fibrado holomorfo de posto 1 num aberto de seia trivial, e com isso obteve de forma quase imediata um outro teorema clássico da análise complexa, que é o teorema de Vastras, que diz que a gente pode construir funções com zeros prescritos. E a gente terminou a aula focando em superfície de Riemann compactas, e mostramos que todo o fibrado lineal holomorfo possui uma seção meromorfo, né? Então, no caso de superfície de Riemann compactas, a gente pode aplicar essa proposição e identificar todo o feixe de seção de um fibrado holomorfo com o subfeixe do feixe de funções meromorfas, e, como corolário, uma outra maneira de anunciar esse resultado, é dizer que aquela aplicação que a gente definiu lá no início do curso, que parte de um divisor e associa um fibrado linear, é sobrejetivo. Tá bom? Muito bem. Isso foi o conteúdo da aula passada. E, como eu falei, hoje a gente começa a discutir o Riemann rock. Para isso, eu vou precisar de uma certa preparação, e vamos lembrar, né, uma coisa que a gente já utilizou várias vezes, a gente, dado uma seção meromorfa de um fibrado lineal holomorfo, a gente pode associar um divisor, né, uma superfície de Riemann x, que não importa se é compacta, se não é, mas eu tenho esse divisor. E o ponto aqui que a gente quer é definir, com o auxílio desse divisor, uma aplicação grau. Primeiro, essa aplicação grau vai do grupo divx para os números inteiros, tá certo? E vai simplesmente pegar um divisor MP, vezes P, e vai enviar na soma de MP. É claro, para garantir, um divisor é uma soma localmente finita, para garantir que essa soma é finita, eu preciso aqui me restringir ao caso, em que x é uma superfície de Riemann compacta. Tá bom? E o que é interessante é que o resultado que a gente viu no início do curso, que o... sobre o grau... de funções meromorfas em superfície de Riemann compactos, implica que o grau de qualquer divisor principal é sempre zero. Não sei se vocês lembram, a gente definiu o grau como uma soma de graus locais, para não importa qual elemento da... sobre a pré-imagem, de não importa qual elemento da imagem. Foi um resultado que a gente provou logo antes de fazer a fórmula de Riemann-Hurvitz, e ele nos diz que o grau de divisores principais é zero. Portanto, essa aplicação grau ela passa o quociente e define um morfismo de grupos do quociente de divx por divisores principais em z. Ora, mas na aula passada a gente viu que esse divx dividido pelos divisores principais é simplesmente o grupo de picar. Então eu tenho uma aplicação grau aqui também. Eu posso, para qualquer fibrado linear, associar um inteiro. De que maneira? Fibrado linear, a gente sabe que tem uma seção, eu pego essa seção, pego divisores de zeros e polos e associo esse z. Se eu tenho duas seções diferentes, o quociente delas, como a gente viu na aula passada, é uma função meromorfo, e portanto o grau está bem definido, não depende da seção escolhida. Certo? Então a gente tem esse invariante básico dos fibrados, que é o grau. Certo? aqui, lhes cabe observar que, na verdade, o grau não é nada mais, nada menos que a aplicação induzida pela sequência exponencial. não lembra que a sequência exponencial era aquela sequência que começava com z, ia para o x estrela, e tomando a sequência longa em comologia, eu obtenho esse mapa, esse mapa aqui, simplesmente o mapa grau. Não estou demonstrando, só estou mencionando, nesse momento, a gente não vai precisar de nada além da definição que a gente viu. Tá bom? Outro ingrediente importante da fórmula de Riemann-Roch, para entender a fórmula de Riemann-Roch, é a característica de Euler de um feixe. Então aqui eu vou pegar f, um feixe de c módulos, e eu vou considerar, eu vou assumir que a homologia de f é finita. No seguinte sentido, no sentido de que para qualquer i, a dimensão do HI é finita, e se i for suficientemente grande, então a dimensão do HI de x é zero. Então, sobre essas condições, de que a homologia é finita, eu defino a característica de Euler como essa soma alternada. E por essas hipóteses, cada termo é finito e apenas um número finito deles é não nulo. Então isso é um inteiro que eu posso associar a qualquer feixe. E note que se eu tenho essas condições, num espaço topológico ou house, eu fui com base numerada, e se eu tenho uma sequência exata curta de feixes de c-modus com homologia finita, então vale essa identidade. A homologia, a característica de Euler do feixe do meio é igual à soma da característica de Euler do feixe das pontas. Isso a prova é aos brelineais. é novamente aquele fato de que quando eu tenho uma sequência exata longa de espaços vetoriais, a soma alternada deles, da dimensão deles, é igual a zero. Então, a prova está aqui e você vai tirar uma sequência. E eu sei que isso vai parar em algum momento, e eu sei que a soma alternada desses espaços, da dimensão desses espaços é zero, mas isso pode ser escrito de forma mais sucinta, simplesmente falando que a soma alternada das características de Euler é igual a zero. E é o que está escrito aqui. Desculpa, mas por que se for Hausdorff? Onde você usa Hausdorff? O que a gente pode deduzir? Ah, deixa eu fazer uma observação, ou um, talvez seja uma adição. Deixa eu lembrar que quando a gente falou do isomorfismo de Dubois, que dizia que o H chapéu I de X ômega J X era isomorfo H J I barra X a gente deduziu como corolário que H chapéu I X ômega J é igual a zero se I for maior do que a dimensão de X particular se X é uma superfície de rim então H 2 de X Ox e H 2 de X ômega 1 de X é igual a zero isso aqui é para J igual a zero e isso aqui é para J igual a ok e no final de uma das aulas eu mencionei também que a quando eu tenho é um fibrado vetorial sobre a superfície de rima então eu tenho um operador derrombar que vai das seções de R vezes formas de tipo PQ né formas de tipo PQ em classe infinita em seções de E formas de tipo A P P que é mais sempre de classe infinita isso aqui muitas vezes é denotado por A P P X E E E esse aqui é o A P P X E e o E caligráfico é o feixe de seções holomófas em particular o A zero zero E é nada mais do que o feixe de seções holomófas de E aqui é claro seções sem infinita de E bom e essencialmente é o ponto da possibilidade de definir esse esse operador é simplesmente o fato de que as funções de transição de E são holomófas e o derrombar de funções holomófas é zero então você define ele localmente em qualquer atribuição local pegando fazendo isso coordenada coordenada de E e essa coisa globaliza porque nas funções de transição esse operador é O de X linear ou seja ele vai colar bem nas funções de transição e isso permite escrever sempre coisas do tipo para permitir por exemplo recuperar o E através dessa sequência aqui eu tenho uma inclusão das funções das seções holomófas nas seções sem infinito e como eu estou numa superfície de rima vamos pensar que X é uma superfície de rima essa sucessão ela se interrompe já nesse segundo termo porque o A02 é zero não tem dois formas de tipo zero um de zero dois o E de Z barra é zero certo? e isso vai me implicar que da mesma maneira que eu posso ter um isomofismo de Dubot calcular a homologia de E em termos dessa resolução porque esses sujeitos são acíclicos mas aqui a única coisa que eu vou usar que eu quero é simplesmente deduzir que HJ de X de E é igual a zero a qualquer J maior ou igual que 2 bom e isso para qualquer fibrado vetorial então com isso essa expressão que está aparecendo aqui é a característica de Euler desse fibrado linear ele é ela simplesmente desse feixe de seções de um fibrado linear ela é simplesmente H0 menos H1 os termos de ordem superior não intervém porque são automaticamente zero e da mesma maneira aqui é bom e a gente tem essa igualdade a proposição diz que a gente tem essa igualdade que a única coisa que eu estou assumindo é que D é efetivo então D é maior igual que zero e como ele é efetivo eu tenho um mapa como D é efetivo eu tenho S uma seção de O, T, D uma seção Lomof tal que lugar de zero de S agora isso me define uma inclusão como a gente já usou na aula passada do fibrado O de X D do fibrado O de X no O de X D e o núcleo o núcleo o núcleo perdão isso aqui é um feixe arranha céu feixe com suporte no com suporte no como é que é a história suporte no suporte de D mas precisamente se D é somatório de MP vezes P então esse sujeito ele é a soma de C elevado a MP no ponto P é uma notação que eu ainda não utilizei mas está aparecendo nas notas isso aqui é para indicar o CM parênteses P é para indicar o feixe arranha céu com fibra CMP no ponto P particular o grau o grau a dimensão do H0 desse sujeito é simplesmente a soma dos MPs isso é o feixe arranha céu mas o H0 ele é isomorfo a somatória de CMP e então a dimensão é somatória de MP que é simplesmente o grau de D e lembra como isso é um feixe com suporte num conjunto finito de pontos ele não tem H1 e segue o que a gente está falando que é a característica de Euler dele é o grau de D então a fórmula que eu escrevi aqui é simplesmente uma aplicação imediata da fórmula anterior está certo? porque ainda falta um último detalhe eu posso eu começo com essa sequência multipliquei por S e fui parar em O de X de D sobre O de X mas eu poderia ter feito também essa sequência eu poderia começar com L multiplicar por S e aí eu vou parar em L tensor O de D e o que acontece é que o conuclo é o mesmo a descrição do mapa localmente não mudou e o conuclo é o mesmo e aplicando a a fórmula que a gente viu a álgebra de álgebra linear a gente tem que a característica de Euler de O de X de D vai ser igual a característica de Euler de L de L tensor de X de D mais o grau de D então isso é a fórmula que eu tinha escrito que era o que a gente queria e o teorema de Riemann-Roch uma primeira versão a gente vai ainda fazer refinamentos posteriores mas a primeira versão ela simplesmente pode ser interpretada dizendo que essa fórmula funciona para D qualquer D não precisa ser efetivo certo então deixa eu enunciar eu vou enunciar desse jeito se X é uma superfície de rima compacta aqui não é nem não é nem relevante que o gênero seja G a gente vai ver porque que o que que o G onde é que o G entra nessa história então se L é o feixe de seção de um fibrado lineal homofo então vale essa forma certo então vamos observar o seguinte seja S a seção numeromorfo de L certo então e D o divisor de S igual a D essa numeromorfa não identicamente nula então o L eu sei que é promorfo a O de X de D então essa expressão está dizendo que a característica de Euler O de X de D é igual ao grau de D que esse é o grau de L mais característica de Euler E a proposição anterior mostrou esse resultado para a D efetiva certo agora o que eu vou mostrar para provar esse teorema na verdade é um teorema extremamente útil profundo mas a prova é completamente trivial com as ferramentas que a gente tem hoje bom então para mostrar o caso geral então geral basta verificar e se o teorema vale para D para um divisor D então ele vale também para D menos P eu já sei que ele é verdade para todo divisor efetivo o que a gente acabou de mostrar então se eu mostrar que se vale para um divisor vale para o divisor menos um ponto onde o ponto é um ponto arbitrário da superfície eu vou ter que ele vale para qualquer divisor eu sei que vale para todos os divisores com coeficientes positivos e aplicando isso iteradamente vai valer para todos os divisores com coeficientes mistos certo e como é que a gente pode mostrar isso bom é o mesmo truque eu tenho uma seção P o divisor se eu olhar o meu ponto P não como um ponto mas como um divisor ele é efetivo está certo então eu tenho uma seção tal que o divisor de S é igual a P e aí agora o que eu faço é o seguinte eu tenho O de X D menos P e eu posso multiplicar isso por S isso vai me dar um mapa um morfismo em O de X de D e o conúcleo é C então o que eu obtenho é que a característica de Euler de O de X de D é igual a característica de Euler de O de X de D menos P mais 1 o que a gente já mostrou se vale se o teorema vale para D eu sei que essa característica de Euler é grau de D mais característica de Euler de X e do A de X isso aqui é uma espécie de hipótese de indução e vai valer também para esse sujeito porque valendo essa fórmula eu deduzo isso implica que isso aqui é grau de D menos 1 mais característica de O de X de O de X eu tenho que cancelar esse 1 que está aqui mas o que está aparecendo aqui é simplesmente o grau de D menos P tá bom? então por que que esse resultado é interessante? então vamos ver começar vendo algumas aplicações com nível variado de dificuldade tá? então deixa eu começar com um lema isso aqui é igual 2 gênero X é igual como é que eu posso verificar isso? uma maneira é a gente olhar o aplicar o teorema anterior né? então eu sei que a característica de Euler de X ômega 1 de X é igual ao grau de ômega 1 de X mais mais característica de Euler de X a de X tá bom? bom a característica de Euler de X a de X é o que? é o H0 de X o de X esse é fácil é igual a 1 toda função holomorfa é constante menos o H1 de X o de X e a gente viu já que eu posso fazer isso de várias maneiras mas a gente sabe por exemplo a gente viu né? a gente demonstrou que isso é simplesmente o gênero ok? e a gente viu também que H0 de X ômega 1 de X eu simplesmente posso escrever o H0 de X ômega 1 de X menos H1 de X ômega 1 de X então esse sujeito é também gênero é também gênero e esse sujeito a gente viu que era 1 isso é isomorfo o H1 ômega 1 é isomorfo ao H1 e é o H2 de X então aqui eu tenho g menos 1 aqui eu tenho 1 menos g colocando as duas coisas juntas eu deduzo que o grau do ômega 1 é 2g menos 2 mas o grau do ômega 1 por definição é o grau do divisor associado a qualquer forma tá bom? então uma terminologia que é corrente na geometria algébrica é que se eu tenho uma superfície de rima então o divisor canônico apesar de se usar o artigo definido aqui o divisor canônico não é um divisor na verdade é qualquer divisor KX tal que o O de X KX é isomorfo ao feixe ômega 1 de X ou seja o que eu estou falando aqui é que esse KX é qualquer divisor associado a uma forma meromorfa em X isso me gerou confusão durante anos na minha vida mas é essa terminologia o divisor canônico não é um divisor é uma classe de equivalência de divisores não é bom então o que a gente está falando é que o grau de KX é igual a 2 g menos 2 tá bom ô Jorge acho uma coisa que é interessante é que se eu tenho uma aplicação holomorfa eu tenho uma aplicação natural de divi Y para divi X em que eu vou pegar um ponto em Y e eu vou associar o divisor que bota a pré-imagem com pesos a soma das pré-imagens mas com pesos dados pelos graus locais certo e essa fórmula que aparece aqui é novamente o fato de que a soma dos graus locais sobre uma pré-imagem é sempre igual ao mesmo número que a gente definiu como sendo o grau de F e a gente portanto já demonstrou isso lá no início do curso só não tinha essa linguagem não falava nesses termos mas isso é um resultado meio que imediato da definição de grau porque o grau por definição é essa soma para não importar qual P com esses ingredientes a gente pode fazer uma versão ou se vocês quiserem uma prova diferente daquela aplicação daquela fórmula de Riemann-Rouwitz que a gente viu preciso apenas de mais uma definição que é o divisor de ramificação de uma aplicação que é justamente o número dos pontos dos pontos críticos da minha aplicação um divisor que está suportado nos pontos críticos então eu vou simplesmente marcar os pontos críticos em X no domínio e vou colocar peso o grau de X o grau local de F em X menos 1 lembra que era essa soma que aparecia lá no Riemann-Rouwitz tá bom e eu posso reescrever o Riemann-Rouwitz na verdade uma versão mais precisa falando isso dizendo que o KX é linearmente equivalente ao pullback de KY mais delta F como é que é a prova desse negócio então o que você faz eu sei que todo fibrado linear tem seções em particular ômega 1 de X tem seções e ômega 1 de Y também então seja ômega uma seção meromófoba de ômega 1 de Y ok agora eu sei fazer pullback de então eu sei que o divisor de ômega é seguindo essa convenção que a gente faz é justamente o KX tá bom agora eu sei fazer pullback de forma mas se eu tenho uma forma diferencial em Y eu posso considerar F estrela de ômega considerem a um forma meromófoba induzível em X tá certo? e agora você tem que fazer uma conta essencialmente você tem que tentar entender onde estão como é quem é o divisor associado dessa F estrela de ômega então uma conta local que eu deixo pra vocês verificarem mostra que esse divisor é justamente o pullback do divisor de ômega mais o delta F né lá onde a função é crítica vai aparecer esse delta aquele ponto vai aparecer como um zero do pullback de ômega certo? mas é isso que a gente acabou de escrever é a mesma coisa tá? então como é que a gente obtém a Riemann-Rouwitz na forma que a gente conhecia tomando o grau tudo bem? é essa a forma de Riemann-Rouwitz mas aqui perceba que isso é mais preciso né esse grupo isso aqui é uma identidade isso aqui é uma identidade em Z isso é um grupo maior esse grupo em geral ele é maior do que Z lembra que eu tenho um mapa desse sujeito para Z que é o grau e o núcleo é de fato H1 de X O de X bom é a imagem do H1 de X O de X aqui dentro esse cara a gente sabe que é o H1 de X O X estrela então eu estou obtendo um refinamento dessa identidade é uma identidade que funciona a nível de equivalência linear de divisores é uma identidade no grupo de picar é o pique não é puramente topológico então a gente tinha demonstrado um resultado usando apenas topologia e agora triangulações não sei se vocês lembram agora a gente refinou ele e está mostrando uma identidade nesse grupo uma aplicação muito simples é a seguinte também como é que eu tenho aqui uma superfície de rima X de gênero G e você pode se perguntar será que existe uma aplicação em P1 e qual é o menor grau que eu consigo essa aplicação então isso é um problema muito interessante na teoria de superfície de rima mas com o que a gente fez até agora eu já consigo dar uma cota superior para o grau então a proposição está dizendo que existe f de grau e f menor ou igual que g mais 1 bom como é que eu faço para produzir uma aplicação em P1 a única coisa que eu tenho que fazer é eu tenho que construir um fibrado um X que possui duas seções linearmente independente vamos dizer S1 e S2 e eu defino f como sendo S1 sobre S2 e aí o que vai acontecer é que o grau de f ele é menor ou igual que o grau do divisor associado a S1 podendo ser estritamente menor se esse S1 e S2 tem suporte em comum e aqui eu quero duas seções holomortes tá certo mas observa a característica de Euler de um fibrado de um divisor D qualquer ele é justamente o grau de D mais a característica de Euler de O de X isso é o Riemann-Roch que a gente viu então esse é o grau de D mais 1 menos G se o grau de D for maior ou igual que G mais 1 então característica de Euler de X ou de X de D é maior ou igual que 2 mas isso é H0 menos H1 maior ou igual que 2 mas isso implica que o H0 sozinho maior igual que 2 bom então eu tenho duas seções linearmente independentes de grau G mais 1 se elas não tiverem zeros comuns eu tenho uma aplicação de grau G mais 1 se tiverem zeros comuns vai ter um grau um pouco menor não podem ter exatamente o mesmo conjunto de zeros porque eu estou assumindo que elas são linearmente independentes se as duas seções têm o mesmo divisores de zero o quociente é uma função constante logo é uma função holomorfa logo constante e um corolário isso acho que não sei se vocês se deram conta até agora a gente não tinha classificado nenhuma superfície de rim não holomorficamente a gente tinha dito como é que são os tipos topológicos mas em princípio nada nos garantia até esse momento que a gente tinha apenas uma superfície de rima de gênero zero agora a gente sabe que só tem uma porque se eu tenho uma superfície de rima de gênero zero eu tenho uma aplicação de grau 1 para p1 mas se o grau de f é igual a 1 é um isomorfismo eu tenho uma para a imagem em cada ponto esse é um caso muito isso só acontece em gênero zero para gênero maior ou igual que 1 existem temos módulo ou seja são famílias de dimensão positiva de superfície de rima duas a duas não equivalente mas a gente ainda vai conseguir dizer alguma coisa em gênero pequeno gênero 1 gênero 3 gênero 2 mas gênero zero só tem uma eu esse resultado é talvez um pouco diferente dos outros ele talvez seja o resultado mais mais com a prova mais envolvida mais mais complicada das que a gente apresentou hoje mas eu gosto de discutir inclusive por isso além de ser um resultado fundamental a técnica de prova mostra que você pode precisar de argumentos um pouquinho mais delicados do que simplesmente tomar a sequência longa e acabou para fazer esses argumentos conceitos então deixa eu explicar esse resultado para fechar a aula de hoje e na aula que vem a gente vai ver uma reversão um pouco mais elaborada do do teorema de Riemann-Roch o primeiro ele vai ser uma combinação de dois lemas o primeiro lema é o tipo de argumento que a gente já está fazendo o tempo inteiro então é um lema que compara o H1 do L tensor O de X NP com o H1 de L e como vocês podem imaginar isso é aplicar a mesma sequência exata que a gente está escrevendo desde a aula passada eu tenho L que se injeta em L O de X NP e o quociente é CN fecha arranha céu suportado no ponto P e com fibra CN então se eu olhar a sequência longa em homologia ao final dela eu vou ter que o H1 desse sujeito é zero como a gente já observou um bom número de vezes e eu tenho que essa aplicação é sobrejetiva mas uma aplicação entre espaços vetoriais sobrejetiva é claro que a dimensão do domínio é maior do que a do ponto do domínio só isso bom o que é mais o que é mais difícil é esse lema que eu gosto bastante da prova bom e que diz que esse de fato esse H1 para N suficientemente grande se anula como é que a gente pode mostrar isso então a gente vai começar com a mesma sequência só que agora eu vou fazer uma pequena diferença eu vou vou pegar H0 pegar um elemento F no H0 de X O de X NP o tempo todo a gente estava pegando sempre o F que era a seção natural que se anulava em ordem NP que se anulava em ordem NP mas aqui eu vou pegar uma seção qualquer tá bom então eu ainda posso fazer multiplicação por F e eu ainda vou terminar no mesmo fibrado o Coquernel não é mais não é mais o simplesmente o O de NP mas ainda é um feixe com um suporte no número finito de pontos né então aqui vou escrever DF igual divisor de F eu ainda posso escrever esse cara como sendo o O de X DF dividido pelo O de X e o ponto é que o H0 dessa cara é o grau DF e o H1 é igual a 0 e aqui o que eu vou olhar é pra aplicação vou considerar sequência longa em comologia e vou olhar pra aplicação definida por essa multiplicação por F em H1 de X L de X NP tá bom? e aqui eu tenho um PC de F então esse PC de F é um homomorfismo do H1 de X L no H1 de X L tensor O de X NP e de fato o que eu tô fazendo é que se eu tiver variando o F eu obtenho um mapa do H0 do H0 de X O de X NP no homomorfismo de H1 de X L H1 H1 de X L de X O de X NP tá certo? é o mapa que pra cada seção eu associo o homofismo que tá aparecendo aqui aqui tem uma virgulha e um ponto chave do argumento é observar essencialmente o que se tem que fazer tem que voltar lá pra ver como é que essas aplicações são induzidas no H1 mas não é difícil de ver é voltar na construção desse mapa que é simplesmente um mapa que é definido por essas coisas nas cocadeias restrito aos cociclos e passado pelos cobordos passado o cociclo e pelos cobordos é observar que essa aplicação aqui é sedimento se eu pegar e multiplicar minha seção por A é a mesma coisa que multiplicar o meu morfismo por A se eu tiver duas seções e somar é a mesma coisa que somar os dois morfismos eu deixo você verificar isso mas é quase que uma tautologia da construção dessa aplicação tá certo? mas agora olha só a gente sabe que a dimensão desse sujeito é menor que a dimensão desse sujeito então a dimensão aqui é menor do que o H1 de x L ao quadrado essa dimensão eu sei que ao mesmo tempo ela é maior do que a grau que é N aqui é por rima rock é maior do que o N mais 1 menos G grau de B mais grau de NP mais a característica de O de x tá bom? então se eu pegar N maior do que esse número mais 1 menos G eu tenho uma seção que é enviada zero ou seja se eu tomar N suficientemente grande aqui cresce com N e aqui tá parado eu tenho uma cota superior que independe de N e aqui eu tenho uma cota inferior linear em N coeficiente positivo então pra N grande eu tenho um elemento no núcleo mas perceba a minha esse Psi de F ele tá vindo da sequência longa em comologia eu sei que aqui é sobrejetivo como eu sei que essa é sobrejetivo se esse sujeito é zero então esse grupo tem que ser zero logo se o N for maior do que H1 ao quadrado mais 1 menos G eu tenho o anulamento dessa coisa ainda não é super complicado mas eu acho bonito o argumento envolve essa coisa jogar com esses como a variação do F e saber que você tem uma cota inferior aqui que depende do N e uma cota superior que não depende do N permite dizer que isso só pode acontecer porque esse cara é zero tá bom e de posse desse lema não fica difícil mostrar o o teorema eu vou eu sei que teve muita informação hoje eu acho que talvez esteja um pouco rápido demais eu vou deixar vocês lerem não vou apresentar para vocês eu vou parar por aqui e a gente continua na próxima aula ainda discutindo o Rima Rock e vendo versões mais precisas dele tá bom então E aí Tchau.